Laranjo Mojubá, salve Tatamulambo! Tatamulambo, ela mereceu ganhar, ganhar o que ganhou. Tatamulambo, ela mereceu ganhar, ganhar o que ganhou. Foram sete rosas na calunga, sete marafos e uma saia de cintim. E como tudo isso não bastasse, ela ganhou uma coroa de atotu. Atotu, meu pai, atotu, meu senhor. Tatamulambo mereceu o que ganhou. Atotu, meu pai, atotu, meu senhor. Tatamulambo mereceu o que ganhou. Tatamulambo, Tatamulambo, ela mereceu ganhar, ganhar o que ganhou. Tatamulambo, ela mereceu ganhar, ganhar o que ganhou. Foram sete rosas na calunga, sete marafos e uma saia de cintim. E como tudo isso não bastasse, ela ganhou uma coroa de atotu. Atotu, meu pai, atotu, meu senhor. Tatamulambo mereceu o que ganhou. Atotu, meu pai, atotu, meu senhor. Tatamulambo mereceu o que ganhou. Tatamulambo, Tatamulambo, ela mereceu ganhar, ganhar o que ganhou. Tatamulambo, ela mereceu ganhar, ganhar o que ganhou. Foram sete rosas na calunga, sete marafos e uma saia de cintim. E como tudo isso não bastasse, ela ganhou uma coroa de atotu. Atotu, meu pai, atotu, meu senhor. Tatamulambo mereceu o que ganhou. Atotu, meu pai, atotu, meu senhor. Tatamulambo mereceu o que ganhou. Atotu.